O senador Flávio Bolsonaro, republicano ZRJ, negou que tenha voltado para Brasília, após alguns dias de férias no Ceará, em um avião da Força Aérea Brasileira, FAB. No fim da manhã de hoje, 18, o político se manifestou pelo Twitter, sofri uma queda leve no sábado e meu ombro saiu do lugar. Agora estou sem dor e farei exames para saber o grau da lesão. O vídeo que está circulando sendo atribuído à minha FAQ, não sou eu. Também é FAQ que usei a avião da FAB. Obrigado a todos que se preocuparam comigo. Ponto a informação de que Flávio Bolsonaro voltaria à Brasília, após sofrer acidente enquanto pilotava um quadriciclo, ontem, em uma praia do Ceará. Em uma avião da FAB foi dada pelo site opovoonline. De acordo com a mesma fonte, o senador Travissão na companhia da esposa, Fernanda Bolsonaro, e dos filhos Travissão chegaram ao Ceará na quinta-feira, 15, e se hospedaram no hotel de luxo Carmel Taíba, com diárias a partir de R$ 3.549. O acidente aconteceu enquanto Flávio passeava nas dunas da Praia da Taíba, no município de São Gonçalo do Amarante, a 55 quilômetros de Fortaleza. O senador recebeu atendimento médico na unidade de pronto atendimento, o PA, do PECEM, distrito de São Gonçalo do Amarante, que chegou a ter a segurança reforçada por causa do ilustre paciente. Flávio Bolsonaro sofreu lesões leves no ombro e na clavícula, e a UPA 24H do PECEM sugeriu que o senador fosse transferido para um hospital da Rede Pública do Estado. Porém, segundo seu advogado, Frederico Iwasef, Flávio voltaria hoje, 18, para Brasília, onde passará por uma ressonância magnética. Pelas redes sociais, o médico Marvel Faber, pelo seu Falcão, cirurgião-geral, postou uma foto com Flávio Bolsonaro. Ambos aparecem sorrindo e parece existir uma espécie de faixa no ombro do senador. Obrigado. 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 Obrigado.